Após terem visto e presenciado todos os milagres que Deus havia realizado pela sua libertação do Egito, os filhos de Jacó murmuraram contra o Senhor e, por causa da comida, reclamavam com Moisés. Os filhos de Israel disseram-lhes, Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar? Por que nos tem destrazido a esse deserto para matar-lhes de fome a toda esta multidão? Êxodo 16, 3 diz assim, Em resposta à reclamação dos israelitas, Deus anuncia com mão poderosa a providência que sustentaria toda a nação durante o tempo em que peregrinassem pelo deserto. Êxodo 16, 4, irmãos, nos diz que Pás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses quarenta anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 2, 3. E observando esses dois textos que tratam da mesma passagem sobre o maná, percebemos que este grande milagre, ele está intimamente associado com a palavra provação. Por que Deus associaria o maná com testes, provas e aflições? Qual seria a natureza do teste aplicado por Deus através do meio de sustento diário que ele enviara a seu povo? Certamente isso se constituía mais em bondade do que em uma provação. Não conseguindo compreender em sua totalidade o teste que havia no episódio de maná, afirmou em seus estudos que Deus garantia o sustento milagroso para os israelitas e que o testaria por meio da observação dos mandamentos relacionados com este alimento. Esses mandamentos incluíam a ordenança para recolher somente, irmãos, a quantidade necessária para cada dia e a proibição de se recolher o maná no sábado e a diretiva para que a porção da sexta-feira fosse colhida em dobro. Outros estudiosos do Torá não concordaram com o Rashi e consideravam que existia algo muito mais complexo relacionado à provação e à aflição do maná. Aqui afirmava, nós afirmamos em si mesmo que foi um teste para o povo. Embora o texto bíblico parece dar suporte de que o maná foi um teste para o povo hebreu, ainda assim a pergunta continua, qual seria o teste que havia neste alimento milagroso? Os estudiosos nos trazem três abordagens. Cada uma delas carrega lições que se movem para muito além do fenômeno específico e físico do maná. Primeiro, Deus testou e desenvolveu a fé do seu povo, privando-os das formas usuais de sobrevivência e sustento. A palavra do Senhor nos fala que Deus poderia facilmente os ter levado pelas cidades vizinhas, mas ao contrário, Ele escolheu levá-los por meios do deserto, cheios de cobras, serpentes e escorpiões, onde o único tipo de pão descia do céu a cada dia. Isso foi um teste muito grande para o povo. Não ter outra opção a não ser entrar em um enorme deserto. Não ter outro tipo de sustento a não ser o maná que literalmente chovia do céu diariamente. E eles fizeram isso em obediência aos mandamentos divinos. A partir disso, Deus saberia se eles obedeceriam a sua palavra. Por essa abordagem, afirmamos que Deus testa o homem para relevar o potencial do próprio ser humano, através da aprovação do maná, restringindo dramaticamente o sustento dos israelitas. Deus estimula e revela o potencial que eles possuíam para a fé. A fé, uma vez gerada, iria sustentá-los não apenas durante os anos do deserto, mas por toda a vida e tempos da história. Através do maná, Deus confronta o seu povo com os excessivos desafios que advêm de uma vida de facilidades, muito além de ser apenas um teste de privação. O maná, na verdade, se constituía em uma prova de riqueza e plenitude. Filipenses 4.12 afirma que, Nota que o fenômeno do maná fez com que os israelitas tivessem, irmãos, muito tempo livre. E por isso Deus disse, para que eu os prove se anda em minha lei ou não. Êxodo 16.4, Será que eles usariam o tempo livre para aprender os caminhos do Senhor? Sugerimos que Deus queria determinar aos israelitas que seguiriam a sua palavra. Quando eles eram sustentados, sem necessidade de labor, o homem tem a tendência de buscar a Deus em tempos de dificuldades, mas também tende a ignorá-los em tempos de fartura. No Egito, em tempos de escravidão, eles clamaram ao Senhor que ouviu o seu choro e enviou Moisés a libertá-los. Agora, com tamanha providência, chovendo o pão do céu, será que eles continuariam a buscar ao Senhor? Enquanto os israelitas no deserto marchavam em direção à sua independência como nação, o maná os sensibilizava de sua dependência de Deus. Essa mensagem, notadamente incorporada no milagre do maná, é refletida em uma notória conversa registrada até no Talmud. Por que o maná não descia uma vez por ano para os israelitas? Por que os filhos de Jacó se preocupassem? Será que o maná descerá amanhã? Assim, a cada dia, eles voltavam os seus pensamentos para o Pai que está nos céus. Sem dúvida, o maná nos traz uma mensagem, uma lição crucial para o nosso crescimento espiritual. Pois seja no deserto ou em uma cidade altamente urbanizada e populosa, nós somos dependentes de Deus para o nosso sustento de cada dia, seja ele físico ou espiritual. Mateus 6, do 9 ao 11, diz Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus deixou essa palavra, Deus deixou essa oração em nosso coração para que a providência seja feita por nós. Nós temos simplesmente que agradecer a Deus por tudo que Ele tem colocado em nossas mãos. É o Senhor que nos qualifica, é o Senhor que nos absorve, é o Senhor que nos traz aquilo que necessitamos. porque Ele é o Senhor dos senhores. O salmista no Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então o Senhor não vai deixar nada que venha te faltar. Louvado seja o nome do Senhor.